Olá queridos e queridas, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Antes de irmos para a oração do dia de hoje, peço que deixe seu like e também se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber nossas orações todos os dias. Compartilhem também essa oração com todos que precisam neste momento e com as pessoas que você ama. Vamos para a oração então? Oração para não sofrer antecipadamente. A ti Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Bom dia, querido Espírito Santo de Deus. Vós não sabeis o que sucederá o amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como um neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago 4, 14 e 15 Querido Pai, obrigado por guardar a minha vida, renovar as suas misericórdias a cada manhã. Peço-te, tira de mim toda a ansiedade, para que eu não sofra antecipadamente, sem necessidade. Ajuda-me a não andar ansioso com o dia de amanhã. Ensina-me a entender que desde que a minha vida está entregue em Tuas mãos, O Senhor é quem me dirige os passos. Fica comigo todos os dias e em todos os momentos, Pai. Eu que te peço e agradeço, em nome do Seu amado Filho, Jesus Cristo, que também é o nosso Senhor e Salvador. Amém e assim seja. Aleluia e graças a Deus. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Deixe seu pedido de oração nos comentários abaixo, que iremos orar por sua vida e família. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus Cristo. E até a próxima oração, se Deus assim o permitir.